Muito bem, então eu convido vocês a meditar comigo, esses dez minutinhos, fechar um pouco os seus olhos, para a gente buscar nessa meditação uma conexão superior, uma conexão com o astral melhor. Fora de nós, o mundo caminha com muitas tribulações. Todo mundo insatisfeito, as pessoas inseguras, muito medo, muita insegurança. Mas, dentro de você, há uma presença divina extraordinariamente forte e constante. Há um lugar dentro de nós, onde as coisas são mais calmas, mais amorosas, mais serenas. Onde nós vamos buscando um refúgio, entrarmos por dentro de nós e sentirmos em nós uma presença divina, uma presença amorosa, uma presença gentil, buscando com isso, entrarmos na nossa certeza interna. É verdade que todos nós estamos passando fases mais complexas. Os desafios não param. Nem bem saímos de um desafio, parece que acabamos atraindo outro e mais outro. Mas, a nossa jornada por aqui é uma jornada de aprendizagens múltiplas, onde nós vamos aprendendo a vencer e a superar os nossos medos. E, por isso, nada está parado. Tudo está em constante evolução. Tudo está em constante mudanças. E essas mudanças ocorrerão sempre para melhor. Nada ficará estático. Nada será do jeito que sempre é. As coisas tendem a se transformar. E, nessa evolução, nós vamos nos transformando para melhor. Às vezes, nos dá um certo desânimo, porque a gente tem pressa para ficar bem. A gente quer ficar muito bem, quer viver bem. Mas, são tantos pensamentos. São tantas coisas à nossa volta. São tantas provocações. São tantos apelos. Que, às vezes, a gente se deixa vencer. E entra no caminho do desencanto. de achar que, para nós, ou para o nosso caso, não há mais esperança. Não há mais possibilidade de êxito. E isso é um grande equívoco. Porque esse modo de pensar vai fazendo com que eu atraia muita infelicidade para mim. Eu atraia muita incerteza e pessoas complicadas e situações difíceis. Agora é o momento de eu sentir Deus em mim. A força divina e criativa da bondade divina dentro do meu corpo. Me fortalecendo para que eu possa ter uma saúde melhor. Me dando uma compreensão mais plena. De que essas situações na minha vida são situações temporárias. Que, aos poucos, eu vou conseguindo reagir. Buscando o melhor de mim. Para avançar no conhecimento, na experiência. Eu vou me abrindo para sentir no coração a luz dessa bondade. Ainda que seja uma coisa muito começante, ingênua, pequena. Mas eu vou melhorando. Porque o meu espírito tem força. O meu espírito nunca nasce, nunca morre. Que ele sempre é. De modo que todas essas situações são absolutamente temporárias, passageiras. Eu não posso e não devo desanimar. Porque dentro de mim existe uma pessoa forte. Uma pessoa com muita vontade de vencer. De amar e se deixar amar. De prosseguir. De perdoar, se for preciso. De compreender, se for preciso. Mas também me compreender. Me apoiar. Eu não quero mais ficar nesse desencanto que me corrói. Ou essa sensação de rejeição que me toma de assalto. Achando que eu sou uma pessoa inadequada. Ou que eu não tenha direito das coisas melhores. Eu não quero mais pensar assim. Sentir Deus dentro de mim é sentir a grandeza da vida. Na certeza de que tudo vai se transformando. Tudo vai andando. E eu também serei vitorioso, vitoriosa nas minhas coisas. Eu vou dar um salto quântico muito grande. Porque eu vou confiar na única coisa que eu posso confiar. Que é a presença dessa energia divina em mim. Esse meu desencanto vai embora. A minha desesperança vai embora. Eu vou levantar. Vou cuidar de mim. Vou cuidar da minha aparência. Terei um final de semana muito agradável. Porque dentro de mim eu não vou mais ceder. A essas sugestões das sombras. Que me fazem sempre me sentir mal. Ou achar que eu nunca vou alcançar algo de positivo para mim. Deixe que as forças divinas te envolvam. E deem a você esse sentido de alegria. Que é um sentido de alegria diferente das alegrias da terra. É uma coisa maior. Mais profunda. E o teu corpo se banhar de saúde. De sol. De força e de alegria. Possa Senhor. A luz da sua bondade infinita. Fortalecer o meu corpo. Minha mente. Meu espírito. Minha emoção e minha consciência. Isso possa se irradiar para minha casa. Para aqueles que convivem comigo. Para que todos estejamos bem. Numa amizade sincera. Num convívio pacífico. Sabendo que tudo vai caminhar. Efetivamente para algo melhor. Abençoe o meu trabalho. Abençoe a minha vida. Abençoe todas as minhas iniciativas no bem. Que eu possa ter noite de sono muito reparador. E que a luz da sua presença. Acenda essa lâmpada em mim. Hoje, amanhã e sempre. Para que nós possamos seguir com coragem. Confiança, fé e certeza na vitória. Graças a Deus.